Oi Augusto, obrigada a você pelo convite e pela abertura da gente poder apresentar o case desse projeto Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o case do aeroporto de Fortaleza Vou passar brevemente sobre alguns tópicos E é isso, primeiramente eu queria mostrar para vocês a questão de que é uma obra consorciada Então a obra do aeroporto é uma obra entre a método de engenharia e a construtora Passarelli É um consórcio que já está firmado, já tem mais de três anos, já tem algumas obras que foram executadas Obras concluídas e obras que estão em execução e a obra do aeroporto que já está praticamente finalizada Contando um pouquinho especificamente sobre o case do aeroporto O escopo ele compreende o lado ar e o lado terra Então o lado ar compreende o alargamento e extensão das pistas do aeroporto existente Que é essa marca em azul E o lado terra ele compreende a reforma do terminal existente E também a ampliação desse terminal Então aqui a gente tem duas imagens que mostram a comparação dessa expansão Do que está destacado em amarelo Além disso, o lado terra ele também consiste na construção de um viaduto Do novo acesso E também na parte de expansão do estacionamento existente Então aqui a gente tem a parte da área que compreende o projeto Aqui a gente tem uma obra do aeroporto praticamente finalizada Então é uma obra que já está entregue, já está em operação A parte nova do aeroporto E aí falando um pouquinho sobre a metodologia BIM Que foi utilizada no empreendimento Eu acho que é fundamental falar sobre a importância Que teve no projeto O projeto tem uma complexidade bastante peculiar Então é uma reforma do aeroporto existente Junto com a ampliação Quase que a gente dobrou a área desse aeroporto Então eram 35 mil metros quadrados de área existente Passando a ter 70 mil metros quadrados de área construída Acho que vale destacar também que o desenvolvimento de projetos aconteceu juntamente com a obra Então foi uma obra fast track Onde a gente teve mais de 2.300 projetos elaborados Com 39 disciplinas e mais de 100 profissionais envolvidos Outro ponto de destaque é que a obra do aeroporto Ela aconteceu enquanto ele estava em funcionamento Então quando a gente fala sobre a reforma do aeroporto Do terminal existente A gente está falando de um aeroporto que não parou de funcionar Não deixou de ter voos, não deixou de ter um fluxo muito grande de passageiros Enquanto a obra acontecia no terminal e também na expansão Outra coisa também importante foram as interferências Que o terminal existente Então as novas áreas de expansão e a infraestrutura viária Com as instalações novas e as instalações existentes Outro ponto importante foi tomadas de decisões mais rápidas e precisas Então a gente não tinha tempo de ficar tendo muito tempo para decidir Então o BIM foi bastante fundamental E o grande fluxo de passageiros como eu já comentei Não vou entrar no detalhe de todas as utilizações de BIM Eu vou acabar focando um pouco mais na questão de gerenciamento de facilities Que é um destaque desse case Inclusive o case do aeroporto de Fortaleza Com a implantação de gestão de facilities em BIM Foi premiado na categoria de construtor Para o prêmio de excelência BIM em Sinduscom de 2019 Mas a gente também acabou utilizando o BIM Para visualização, detecção de interferências Para fazer cronograma ilustrado Para a parte de suprimentos Controle de produção Controle de qualidade O BIM também foi um suporte para os processos enxutos da obra De Lean Construction A parte de demolição Quando a gente fala da parte do existente Levantamento de quantidades mais precisos Análises de engenharia de valor Que foram feitas ao longo da execução do projeto Análises para autorização de serviço extra contratual E a parte de facilities Gestão de facilities Eu não vou entrar no detalhe de todos Mas eu vou passar por cima de alguns pontos Então aqui a gente tem uma foto do aeroporto entregue Do novo check-in de embarque E a foto do modelo Então é fundamental a parte de compreensão do projeto E a parte de visualização através do modelo E aí aqui a gente tem um pequeno vídeo Que mostra a obra entregue Já em funcionamento Em comparação com a obra Em execução Do período de execução da obra E aí essa é uma plataforma que a gente utiliza Para poder fazer o tour virtual Enquanto você não está lá na obra Você consegue caminhar E passear pela obra Como se você estivesse Eu digo como se estivesse caminhando Pelo Google Street View E aí a gente consegue até comparar Quais são as versões do andamento da obra A questão de tomada de decisões Eu acho que também foi bastante importante Então aqui a gente tem duas imagens de modelo Do lado esquerdo Onde a gente precisava definir Se essa marquise existente seria mantida ou não Então na imagem de cima A gente tem a Mantendo a marquise Uma imagem que mantém a marquise E aqui embaixo a gente já tem uma opção Sem a marquise E aí é que a gente tem uma imagem aérea do aeroporto Praticamente finalizada A gente optou por não Manter a marquise Então para tomada de decisões Através do modelo A gente conseguiu fazer simulações Muito mais rápidas Muito mais precisas E a gente conseguiu decidir Sem ter que fazer esse custo Diretamente na obra Caso contrário a gente tomasse outra decisão Outro ponto importante É a questão de planejamento Então aqui a gente tem Um cronograma ilustrado Que foi elaborado na etapa de pré-construção Porque as intervenções No terminal existente Elas tinham impacto No fluxo de embarque e desembarque Dos passageiros Então a gente tinha que simular Quais seriam as intervenções E quais seriam as alterações Desses fluxos Para poder manter a operação do aeroporto E a quantidade de voos E o número de passageiros previstos Então foi fundamental também A gente poder visualizar E até conversar com os órgãos Que estavam envolvidos Quando a gente fala de órgãos De vigilância, etc A gente conseguiu receita federal A gente conseguiu alinhar em conjunto Através do modelo E conseguir chegar em conclusões E definições estratégicas Aqui a gente tem também O cronograma ilustrado Da expansão do aeroporto Então a gente já tinha Uma estrutura existente lá Era uma parte da estrutura A gente completou essa estrutura E teve que reconstituir A estrutura existente E aí aqui a gente tem Uma sequência De como era o planejamento Da construção dessa estrutura Acho que outro ponto importante Também de comentar É a questão de compatibilização Então não só da parte nova Do aeroporto Mas também da parte existente Toda a parte de instalações Que foram reorganizadas Dentro da parte do terminal existente A gente tinha que prever Qual que era o impacto Com as instalações existentes E também a parte da construção Do novo viaduto Qual era o impacto Que isso teria De compatibilização Dentro do terminal Então a gente conseguiu identificar Essas interferências Durante a etapa de projeto O que acontece Que a gente tem Um menor custo Lá na frente Na hora de executar Outro ponto importante Também é a questão De realidade virtual No campo Então através dos modelos A gente conseguiu Gerar alguns QR codes Como estão nessa plaquinha De exemplo E levar a realidade virtual Para o canteiro Até a ponta De quem está executando Então trechos específicos Que eram críticos Para a execução Alinhados com a produção A gente colocava Essas placas Com esses QR codes E aí qualquer um Que escaneasse com o celular Com algum smartphone Conseguia ter acesso A essa visualização Que apareceu aqui No celular ao lado De como é que a obra Ia ficar Como é que ia ser Então a gente foi Fazendo esse tipo De demonstração Ao longo da obra Primeiro só com a estrutura Depois com a estrutura E com instalações Depois com estrutura Instalações Acabamentos Da arquitetura E etc E aí a gente conseguiu Levar essa questão Do modelo e do projeto Até a ponta De uma forma Muito mais fácil E prática Não só manter Aquela questão De documentação 2D No campo Para a execução Outro ponto importante Também foi a utilização Da metodologia Para poder Ajudar na questão De controle de qualidade No campo Então as fichas De verificação De serviço No campo Foram atreladas Aos modelos De forma que a gente Conseguia identificar Quais eram As conformidades E as não conformidades Que a gente tinha Em cada elemento De uma maneira Muito mais visual Então a gente tem Essa questão De fazer através De um aplicativo No celular A inspeção no campo O engenheiro vai lá E faz essa inspeção E aí a gente tem Um sistema Onde a gente faz Esse vínculo Da planilha Que foi preenchida No celular No nosso banco De dados de qualidade Através do modelo Então rapidamente A gente consegue Enxergar e visualizar Qual que é O status Da execução Daquele trecho Da obra Ou daquela disciplina E aí entrando Na questão Mais no detalhe Da implantação Do 6D Que a gente até Comenta 6D Para a parte De gestão de facilities Mas eu acho Que essa questão De dimensões Já está muito Mais ampla Do que a gente Vê nas literaturas Então quando a gente Fala sobre gestão De facilities A gente está falando Sobre o ciclo De vida De edificação Como um todo Então que engloba Desde a parte De projetos Até a parte De execução E pegando a parte De operação E manutenção O que vale destacar Na importância Desse assunto É que dentro De um ciclo De vida De edificação 15% dos custos Correspondem Aos de projeto E construção E 85% Dos custos Correspondem A operação Ou seja A gente tem um ganho Muito maior Quando a gente usa Esse tipo de metodologia Para operação E manutenção E não só Na parte de projeto E construção E aí Quando a gente fala Sobre essa questão De gestão De facilities BIM Nada mais é Do que a gente Colocar todas Aquelas informações De 2D Quando uma obra Acaba Vinculadas a um banco De dados Dentro do modelo Então O que são essas informações? Projetos as builds Notas fiscais Databooks Manuais E etc Tudo isso Que a gente está Costumado a entregar Pilhas e pilhas De papéis A gente acaba Entregando tudo isso Digitalizado E vinculado No modelo Vou mostrar Alguns exemplos Para vocês Um outro ponto De destaque Nessa questão Nesse assunto Foi a implantação De um sistema Chamado Arquibus Foi uma das primeiras Implantações Do Arquibus Vinculado ao modelo BIM No Brasil O Arquibus É um software Uma plataforma De gestão De facilities Em BIM Então Quando a gente Fala sobre Plataformas De gestão De facilities A gente tem N Pelo mercado Mas especificamente Essa Ela é vinculada Ao modelo BIM Então você consegue Fazer a sua gestão Vinculada ao modelo 3D E aí eu acho Que um dos principais Desafios Que a gente teve Nesse projeto Foi Que é um assunto Completamente inédito Para todo mundo Então para o cliente Para a gente Para os fornecedores Para a cadeia Como um todo Era um assunto Bastante inédito A complexidade Da gestão De informações Do aeroporto Então a gente está falando De um volume Muito grande De informações Quando eu falo Sobre manuais Batabooks Notas fiscais Enfim A gente está falando De um volume Grande De informação O fator cultural Na adoção De novas tecnologias Então entra um pouco Dentro do assunto De que era Muito inédito Para todo mundo Então inevitavelmente A gente tem um fator Cultural de resistência A mudança E etc De todos os envolvidos E a integração Desses sistemas Desse novo sistema Com sistemas De gestão existentes Do cliente Então já era um cliente Que já tinha um processo De gestão Que não era vinculado Ao modelo BIM E que a gente teve Que fazer esse tipo De integração Outra coisa importante É destacar Quais são as utilizações De gestão de facilities Que a gente teve Então quando a gente Fala de facilities A gente está falando De um assunto Muito amplo A gente está falando De sustentabilidade De contrato de aluguéis O vínculo Com a parte de TI E aí nesse caso A gente focou Na gestão de espaços Ativos E gestão da manutenção Então espaços Para poder fazer A gestão Dos locatários E contratos E etc E aí a gente consegue Vincular os ambientes Que estão dentro Do projeto No modelo Gestão de ativos São os equipamentos Os grandes equipamentos De instalações Que a gente consegue Fazer um vínculo E juntar essas informações E a gestão Da manutenção Que é quando Que eu preciso Fazer uma correção Quando que eu preciso Trocar algum filtro Ou alguma coisa Ou quando que uma garantia Está para vencer Tudo isso O sistema faz De maneira automática E integrada Resumidamente Falando um pouquinho Sobre o processo Esse processo De implantação Para gestão De facilities em BIM Ele tem vários envolvidos Então o primeiro deles É a questão Das instaladoras Então as instaladoras Contratadas Elas precisavam Ter o conhecimento Para poder fazer O preenchimento Dessas informações Nos modelos BIM E a atualização Dos modelos Conforme a execução Da obra Os modelos S-Builds O próprio consórcio Na questão de análise Dos projetos E dessa documentação E poder fazer Integração com o cliente E uma consultoria Contratada externamente Para poder fazer O upload dos dados E os treinamentos No sistema Então de maneira Bem resumida Esse foi o processo Que a gente fez E aqui a gente tem Um exemplo Só para tentar Deixar um pouco mais Visual Isso que eu estou falando Então quando eu falo Sobre juntar as informações De operação e manutenção Dentro do modelo Aqui a gente tem Um exemplo do modelo Aqui a gente tem Um gerador Que independente De qual seja O formato dele Ele não precisa ter Todas as informações De geometria Que de fato Ele representa Porque senão O modelo acaba Ficando muito pesado Então aqui a gente Tem uma imagem Desse gerador E aqui a gente Tem algumas informações Que a gente tinha Alinhado De colocar Então a gente tem Informações que estão Ativas no modelo E a gente tem Todas as informações Do banco de dados Que está dentro Da plataforma do Arquibus Então alguns exemplos São a localização Do equipamento Qual é a tag Daquele equipamento Uma breve descrição O modelo O fabricante O fornecedor E as datas de garantia Aqui a gente tem Um pequeno vídeo Que mostra Brevemente Isso que eu mostrei Para vocês Então aqui a gente Tem um modelo 3D E aí a gente consegue Navegar por esse modelo Cortes Plantas E etc E aí a gente consegue Selecionar um equipamento E a gente abre Essa aba de propriedades Dele Nessa aba de propriedades A gente tem códigos Qual é o fabricante Qual é o fornecedor E etc E esse código Está vinculado Ao sistema do Arquibus Na plataforma E aí dentro Dessa plataforma A gente tem Toda a documentação Cadastrada Então ah Eu não preciso Só do modelo Do fabricante Eu quero ver Qual é a nota fiscal Eu quero ver Qual é o manual Desse equipamento E aí tudo isso Está integrado Através dessa plataforma Aqui a gente consegue Ver o exemplo De que eu cliquei No equipamento Peguei o código dele E rastrei esse código Para poder encontrar Toda a documentação Dele Então quando a gente Fala sobre aquelas Pilhas e pilhas Databux Que a gente está Acostumado a entregar De uma maneira tradicional De entrega de obra Aqui a gente consegue Rastrear E encontrar as informações De uma maneira Muito mais fácil Né Eu acho que outro ponto Importante É falar sobre a questão Do treinamento Então como é um assunto Inédito para todo mundo Eu acho que Dada a complexidade Da integração de dados E da própria Implantação do sistema Foi fundamental A capacitação Dos profissionais Envolvidos no processo Então isso Inclui não só Os profissionais Que estavam envolvidos No consórcio Para execução Para poder fazer Com que isso funcionasse Mas também Os fornecedores Que estavam vinculados A essa cadeia Principalmente as instaladoras E também o cliente Porque era um assunto Inédito para o cliente Então o cliente também Participou de alguns Treinamentos Para poder absorver Essa quantidade de informações E aprender a operar A plataforma Eu acho que Como principais vantagens A gente pode destacar Com a utilização Da gestão de facilities Em BIM A incorporação De dados consistentes Desde a etapa De construção Então Ao invés da gente Terminar a obra Entregar toda a documentação Quando terminou a obra Para poder passar Para o cliente Para quem vai operar Aquele empreendimento A gente já faz Essa incorporação Ao longo da etapa De construção Então a gente tem As informações De uma maneira Muito mais rastreável E muito mais A curada Maior rastreabilidade Dessas informações Então que nem eu mostrei Para vocês no vídeo anterior A gente consegue Clicar no equipamento Visualmente onde ele está Eu quero procurar A sala de geradores Que está no subsolo Da expansão Então você consegue Visualmente Encontrar o equipamento Que você está buscando E encontrar as informações Referentes a ele Vinculados na plataforma A visualização de dados Diretamente no modelo Que foi aquele exemplo Que eu mostrei para vocês E a facilidade De executar projetos De reforma É uma plataforma 3D Então a gente está pensando No BIM como uma plataforma Que está unificando Todo o ciclo de vida Da edificação E não só no momento Da construção Ou do projeto Então pensando na parte De gestão de operação E manutenção Mas também pensando Que essa edificação Pode perdurar por 50 anos E talvez tenhamos Alguns tipos de retrofits E reformas Então essas informações Elas ficam vinculadas Como principais resultados Acho que vale destacar As notícias Que foram publicadas Nas mídias Em 2019 Então aqui a gente Tem alguns jornais Que foram publicados Sobre a eficiência Do aeroporto E da entrega No prazo E sobre O destaque Da utilização Da metodologia BIM Como isso contribuiu Para mitigar riscos Estudos de planejamento E da própria execução O orçamento Ele fica mais acurado Então aqueles exemplos Que eu mostrei Para vocês no começo Sobre os levantamentos De quantidades Mais acurados E etc Os estudos de plano De ataque da obra Que nem eu mostrei Como exemplo A própria compatibilização Das disciplinas Os estudos de alternativa Aqui nesse caso Que eu mostrei A de Marquise Mas a gente também teve Um estudo de alternativa De estrutura A divulgação Do empreendimento Para lojistas Então a gente conseguiu Fazer uma divulgação De marketing Através dos modelos Para poder fazer A venda das lojas Da locação das lojas A pré-montagem Das peças de tubulação Então Quando eu digo Que ele teve Que a gente conseguiu Utilizar o modelo Para poder fazer Um suporte A processos enxutos A gente conseguiu Utilizar o modelo Para poder fazer Esse suporte Para a construção De algumas tubulações E aí a gente chegava No campo E só chegar Só montava A gente conseguia Fazer essa pré-montagem Antes Através do modelo A rastreabilidade Da verificação De qualidade No campo Então como eu mostrei Para vocês Os vínculos Das fichas De verificação De serviço Com o modelo E a organização Das informações Para gestão De facilities Que foi o exemplo Que eu mostrei Do Arquibus E aí acho que vale Destacar Que tem alguns resultados Que não são tangíveis Então esses resultados São bastante tangíveis Quando a gente fala Sobre números Orçamento Compatibilização Planejamento Mas também tem Os resultados Que não são tangíveis No sentido de que O entendimento Mais acurado do projeto Quando você tem Um entendimento De visualização 3D É muito maior Do que quando você Tem uma visualização 2D A melhoria da qualidade Do projeto Então a partir do momento Em que você tem Essa compatibilização E essa análise Da qualidade Antes da execução Você tem um projeto Com uma qualidade Muito maior Incentivo para implementar Inovações No ciclo de vida Da obra Então toda essa Iniciativa Vamos dizer assim Que a gente teve De poder trazer A inovação De poder levar O modelo Para o campo De poder propor Uma plataforma nova De gestão E etc É um incentivo A implantar Inovações Ao longo De todo o ciclo Da obra Fácil acesso E organização Das informações Referentes ao projeto E a obra O que eu costumo Dizer aqui É que antigamente Quando a gente Entregava uma obra Com pilhas e pilhas De data books Impressos Folhas Com S-builds Notas fiscais O cliente chegava A demorar 6 meses Para poder ter Esse cadastro Dentro da plataforma De gestão De facilities dele E aí depois de 6 meses Ele acabava descobrindo Que há 2 meses Ele tinha que ter feito Manutenção E aí ele acabava Perdendo a garantia Nesse caso A gente faz Um processo De passagem Das informações Da obra Para a equipe De operação E manutenção De uma forma Muito mais Amarrada Então não existe Esse desperdício De tempo De organização Dessas informações Uma vez que elas Já foram organizadas Ao longo do processo De construção E aí quando Essa obra acaba Essas informações Já estão organizadas Para quem for operar Aquela edificação E melhor comunicação Entre as equipes Uma vez que você tem Um entendimento melhor Uma qualidade de projeto Melhor Você consegue ter Uma comunicação Melhor também E aí só para fechar Eu acho que como Dificuldades superadas Nesse processo Como um todo Vale destacar As adaptações Dos modelos Para viabilizar O ciclo Do BIM No processo Como um todo Então desde a etapa De projetos Até a construção Passando Para a adaptação Desses modelos Para quem vai operar Essa edificação A atualização Dos modelos As built Durante a execução Da obra Então foi um processo Que a gente teve Que mudar Um pouco a mentalidade De como é que funcionava Antes de esperar Terminar a obra Para poder entregar Todos os as built E ao invés disso A gente começar A construir isso Ao longo do Um processo Ao longo da obra A gestão de facilites Que não está permeada Na cadeia de fornecedores Como um todo Então o conceito De gestão de facilites A importância Que isso tem Que a gente traga isso Ao longo do processo De construção Foi uma cultura Que a gente foi Aprendendo junto E podendo construir Em conjunto Mas que ainda não está Apremeada na cadeia Como um todo Ainda não é um assunto Que as pessoas entendem De maneira ampla E entendem Como é que deve ser feito Para a gente evitar Alguns tipos de problemas Lá na frente Na operação E por fim Uma parte mais técnica Mas são as limitações De hardware E interoperabilidade Entre os softwares Por ser um projeto Bastante complexo Com várias disciplinas Então a gente encontrou Algumas barreiras Nesse sentido De pessoas que mexem Nas ferramentas E pessoas que possuem O conhecimento E treinamento Nessas ferramentas E aí por fim Aqui a gente tem um vídeo Que mostra Mais ou menos Um resumo De tudo isso Que eu falei Que foi apresentado Também numa outra Premiação Vou passar para vocês E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto